Bom, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como aplicar passo a passo a interface, ou a interface do antigo sistema operacional para celulares Windows Phone. Não sei se vocês acompanharam a época dos antigos celulares Nokia Lumia com sistema Windows Phone, com aqueles bloquinhos semelhantes a esse aí que eu estou mostrando na tela agora para vocês. Então, se vocês quiserem aplicar esse sistema no seu celular Android, vou mostrar agora para vocês passo a passo. É muito legal porque é uma interface mais dinâmica, muito mais bonita, você tem um melhor aproveitamento de tela aí e você consegue ajustar os bloquinhos exatamente do tamanho que você quiser. Se tem aplicativos que você utiliza mais, deixa com os blocos maiores, até para você identificar o aplicativo com mais facilidade. Se tem aplicativos que você utiliza muito menos, aí deixa os bloquinhos menores ou até no finalzinho, porque são aqueles aplicativos que você não usa constantemente. Então, vamos lá para o passo a passo. Claro que o primeiro passo é baixar os aplicativos necessários. Então, você vai na Play Store, vai baixar por Square Home, eu já baixei aqui, e também você vai precisar de um pacote de ícones. O pacote de ícones que eu baixei e instalei, inclusive até comprei, deixa eu ver aqui, cadê ele? Então, já baixei o Square Home e também o pacote de ícones, que é o Nothing Material. Esse aqui é R$5,00. Eu paguei, né, porque é barato, você paga uma vez e tem um aplicativo para sempre. Mas tem esse gratuito aqui também, o Icons. Você vai fazer o mesmo procedimento quando eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, a partir do momento que eu executar esse aplicativo aqui, ele já vai mostrar com a interface totalmente alterada. E agora a gente vai fazer os ajustes. Então, vamos lá. Olha só. Aqui está bem capada, vocês podem perceber isso. Mas a gente pode também acessar aqui, ó. Ainda não acessou, né? Não foi definida a launcher padrão com a Square Home, com a interface do Windows Phone. Vocês podem perceber que quando eu saí do aplicativo, saiu e voltou para a interface original. A partir do momento que você baixa o Square Home, ele baixa também, né, e instala opções da launcher. Então, vamos clicar aqui nela e definir ela como padrão. Ok? Olha só, selecionou, pronto. Agora, se você sair aqui, não vai ter como sair mais. Já está definida aqui como a interface que você quer aplicar, que a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Então, vamos agora dar uma bela personalizada. E eu começo personalizando, adicionando os aplicativos que eu mais utilizo. Então, vamos lá adicionar alguns aplicativos aqui. Por exemplo, Amazon Music eu utilizo muito. Outro aplicativo aqui que eu utilizo muito. Vamos aqui colocar esses jogos aqui. Por enquanto, eu estou adicionando somente aplicativos. Mas, vamos adicionar também widgets. Widgets padrão do sistema. E tem os widgets padrão da launcher também. Aqui vocês estão vendo que é um slide de fotos. Mas, a gente precisa tocar aqui para dar permissão para começar a exibir as fotos do aparelho em formato slide. Agora, a gente vai selecionar a pasta que desejamos que esse slide de fotos seja exibido. Então, ele vai mostrar todas as fotos capturadas através da câmera do aparelho. Porque a gente selecionou lá a pasta desejada. Mas, o ícone está muito grande. Então, vamos aqui diminuir um pouco. Não precisamos desse coisa tão gigante assim. Acho que assim está bom, né? Aqui está ótimo. Até mesmo para não ocupar tanto espaço. Eu vou adicionar agora também, pessoal. Um widget padrão do sistema que eu gosto muito. Widget. Aqui, widget de aplicativo. Não, na verdade não é. É sim, de aplicativo. Então, clima. A gente vai adicionar esse aqui. Olha só. Pronto. Adicionei esse widget. Mas, não gosto de deixar ele assim tão grandão. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Deixa eu diminuir um pouco mais. E aí, vocês vão percebendo como é que a gente consegue personalizar a home do nosso celular Android. Ícone de contato não precisa ser grande. Pelo menos, não para mim. Então, vou aqui diminuir um pouco. O de telefone é um dos principais que eu mais utilizo. Então, vou deixar aqui. Já para ter um acesso fácil aqui na área inferior da tela. Ícone de aplicativo. Porque esse aqui é quando você precisar acessar todos os aplicativos do sistema. Se não tem um aplicativo aqui que você adicionou na home screen. Aí você acessa aqui, ó. Aplicativos. E aí ele exibe todos os aplicativos instalados no seu aparelho. Então, vamos voltar para a home. Eita, esse negócio do cartão ficar bagunçando aqui meu plantão. Vou deixar ele aqui no topo. Esse ícone aqui que é menor, vou deixar aqui arrumando aqui. O ícone de loja de aplicativos. Vou deixar desse tamanho também. Colocar aqui. Ícone de mensagem. A gente não usa muito, então vou deixar ele menor. Pronto. Ícone de galeria eu uso. Então, vou deixar ele um pouco maior. Beleza. O de telefone. YouTube aqui em cima. E esse de câmera aqui. Bom, agora a gente vai acessar o seguinte. Novamente, as opções de launcher. Clicando na opção de aplicativos. Opções de launcher. E agora a gente vai dar uma personalizada. Nessa opção aqui, ó. Comportamento da interface. Eu não gosto de deixar ativado o modo tablet. Porque ele fica bagunçando a home screen. E a gente não consegue ter um melhor aproveitamento na personalização. Então, eu deixo sempre desativado. Orientação da tela. No modo retrato, né. Rolagem infinita. Se você quiser também. Isso aqui são opções opcionais. Que aí você pode futucar. E ver se é do seu gosto ou não. A gente não pode entrar em cada uma dessas opções aqui. Porque o vídeo vai ficar extremamente longo. Papel de parede. Papel de parede. Eu deixo aqui a opção. Papel de parede do sistema. Porque ele vai exibir o papel de parede. Que está aplicado no sistema. Papel de parede diário. Aí você tem que selecionar uma pasta. Só que aqui são papéis de paredes. Que estão dentro da pasta de fotos. Eu não gosto dessa opção. Então, eu vou deixar ela desativada. Cor de fundo. A cor de fundo eu vou deixar aqui em um tom meio roxo. Roxo bem escuro. Essa aqui é a animação ao abrir apps. Eu particularmente não gosto muito dessa opção. Porque, olha só. Quando você executa o aplicativo. Ah, aqui até ficou legal. Mas eu particularmente gosto de deixar na ativa do sistema. Que eu acho que executa o aplicativo mais rapidamente. Vocês perceberam? Olha só. Bem mais rápido para executar o aplicativo. Pelo menos parece ser mais fluido. Então, vamos voltar para as opções da launcher. Então, essa aqui é uma opção para você bloquear a personalização do menu. Para não permitir ajustar, diminuírem ou aumentar o bloco. Ou qualquer outra coisa do tipo. Vai ficar bloqueado. E aí, para você desbloquear para fazer outra personalização. Você tem que desativar o bloqueio. Então, vou voltar agora. Agora, a gente vai na opção aqui de bloco dinâmico. Nessa opção aqui ativada. Ela vai exibir as notificações dentro do bloco do aplicativo. Então, vamos aqui ativar Square Home. Permitir. Voltar. E tem outras opções aqui que aí já cabe a você ativar ou desativar. Eu, particularmente, só ativo essa aqui. Que é a primeira que é mais importante para mim. Mas tem várias outras opções que aí você pode futucar e ver se é do seu gosto ou não. Voltando aqui. Vamos agora no tamanho dos blocos e estilo. Agora, a gente vai escolher a cor do bloco. Atualmente, está aqui no azul. E também no formato... Se a gente quiser colocar um efeito 3D, a gente aplica. Eu escolhi esse aqui. Efeito de fundo. Eu gosto de deixar desativado. Mas o transparente aqui. Ele vai transparecer o bloco e mostrar o papel de parede de fundo. Olha só. Vocês viram? Então, tem um papel de parede aqui aplicado. E aí, vocês viram que eu deixei transparente. Ficou bem legal, né? Mas eu, particularmente, gosto de deixar desativado. Mas, por enquanto, vamos deixar como está. Voltando lá nas opções da Launcher. Temos várias outras opções aqui. Também a cor do bloco, padrão. E vou selecionar uma outra cor aqui. Eu gosto de deixar num tom meio roxo. Deixa eu ver aqui. Um roxo bem forte. Vamos deixar essa aqui. E aqui você tem as opções aqui também. De além de selecionar a cor do fundo. Selecionar a cor do texto. A cor de filtro. Tem aqui também a opção paletas de cores. Ah, uma outra coisa que eu mexo também aqui. É no espaço entre os blocos. Eu gosto de deixar um espaço um pouco maior. 125. E pronto. Vamos voltar. Aí agora temos também a opção de gaveta de apps. Que aí você vai selecionar a quantidade de gaveta de apps. São muitas opções. Que aí você tem que mexer em cada uma delas. Para ver se é do seu gosto ou não. Porque isso aqui vai de estilo e gosto. Na opção aqui de contatos. Você tem a opção de ativar a opção de lista de contatos. Ou ele vai mostrar lado a lado. Eu gosto de deixar desativado. É basicamente isso. Mas tem várias outras opções aqui também de personalização. Que vai do gosto de cada um. Voltando aqui. Temos a opção de botões e gestos. Já nesta opção aqui. É bem opcional. Então você pode mexer aí. Ver se é do seu gosto ou não. Eu particularmente não mexo nela. No centro de backup. Aqui está uma opção para você salvar a personalização que você fez nesse aparelho. E aí você pode migrar para um outro smartphone. Para não precisar ficar personalizando coisa por coisa. Todas as vezes que você trocar de celular. Então ok. Já tem um backup salvo. E assistente de configurações. Aqui é assistente rápida. Das primeiras configurações. Assim que você executa o aplicativo. Quando eu executei ele aqui. Nem apareceu esta opção. Mas está aqui. São só as primeiras configurações. Coisas bem simples. Que também estão incorporadas dentro das configurações dele. Olha só. E pronto. Feito. Agora vamos voltar para home. E aí já está praticamente todo personalizado. Mas ainda eu quero mexer em mais algumas coisas aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também pessoal. Para alterar a interface. É adicionar uma imagem completa de um determinado jogo que eu tenho. Por exemplo. Call of Duty Warzone. Vou aqui em opções da engranagem. Aí eu clico aqui em imagem completa. Eu já tenho as imagens baixadas do Google. Então vou aqui em imagem. Ele vai mostrar. Preciso adicionar as imagens. Então vou adicionar as imagens aqui que eu quero. Vou adicionar outras imagens. Mais uma. Mais uma. Porque eu vou adicionar para os outros jogos. Beleza. Agora eu vou selecionar a imagem. Call of Duty Warzone. Então selecionei. E agora sim. Vai exibir a imagem completa no jogo. E aí vai ficar. Sabe. Um efeito slide aqui mostrando eventualmente as fotos. Agora eu vou adicionar aqui em Free Fire. Engrenagemzinha. Imagem completa. Imagem. Aí eu vou adicionar mais uma imagem. Free Fire. Ah. Já tinha aqui já. Então pronto. Tá feito. E aí exibe a imagem completa do jogo Free Fire. Aí fica mostrando o efeito slide aí. Entre o ícone e a imagem completa que eu acabei de adicionar. Pronto. Nesse momento eu dei uma organizada aqui melhor. Já adicionei mais alguns aplicativos. Agora a gente vai passar para o próximo passo. Que é para a gente modificar cada ícone. Só que aí a gente tem que fazer aquele processo. Um por um. E depois a gente faz o backup. Se precisar fazer de novo. Formatar o aparelho e restaurar. E quiser instalar a mesma interface. É só restaurar o backup. Importar o arquivo do backup. Então vamos lá. Adicionar aqui. Pressionar e segurar. Engrenagemzinha. A gente vai em ícone. Aí eu tenho dois aplicativos de pacote de ícones baixados. Pacote de ícones. Aí vai aparecer as duas opções. Deixa eu ver aqui. Apareceu esse Northern Material U. E o Icons. Como eu já fiz uma personalização com esse pacote de ícones. Agora a gente vai selecionar esse aqui. Que novamente é um pacote de ícones pago. E é cinco reais. Você paga uma única vez e tem ele para sempre. Eu gostei desse modelo aqui. Porque rapaz tem uma enxurrada de ícones aqui. Que vai deixar a interface muito top no final das contas. Então vou agora personalizar. Então como a gente selecionou o bloquinho de telefone. A gente vai buscar aqui por telefone. Se não aparecer quando você escrever em português. Aí você vai ter que digitar em inglês. Como foi o caso agora. Então não apareceu. Então só coloco aqui fone. E aí aparece o íconezinho de ligação. Pronto. Ícone modificado. E aí eu vou fazendo o processo um por um. E no final das contas. Vocês vão ver como é que vai ficar. Só vou adicionar mais um aqui. Antes de a gente cortar o vídeo. Já partir para o próximo passo. Depois de estar totalmente personalizado. Agora foi o que? Instagram? Instagram. Instagram. Então vamos selecionar aqui esse ícone. Que eu gostei. E o legal é que não tem somente uma opção de ícone. Tem várias opções de ícone do mesmo aplicativo. Então vou voltar daqui a pouco. Depois de eu personalizar toda essa interface. Modificando cada um dos ícones. E pronto rapaziada. Alterei todos os ícones aqui. De cada um dos blocos. Olha só como ficou bem personalizado. E detalhe pessoal. Se vocês quiserem alterar. Por exemplo. Esse bloquinho aqui. Por padrão. Ele ficou na cor branco. Você pode alterar a cor do ícone. Ou do bloco. Individualmente. Então você pressiona. Vai na engrenagem. Estilo. E aqui tem uma seleção de algumas cores. Eu vou colocar aqui um roxo. Um pouco mais forte. Aqui nesse widget do sistema. Que eu adicionei. Eu posso também alterar aqui. Um pouco a escala desse widget. Então eu vou aqui em escala. E vou colocar um pouco menos. Colocar 90. 80%. E olha só como fica. Fica bem legal. E aí agora a gente pode também. Alterar a cor do bloco. Caso queira. Mas está padronizado aqui. Com as outras cores. Que a gente selecionou. Esse widget aqui do calendário. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente vai lá. Em escala. E vou colocar um pouco menor. Vou colocar aqui 90%. Ok. Beleza. Alterou. A gente pode alterar aqui também. A opacidade. Atualmente em 100%. A gente pode diminuir um pouco a opacidade. Colocar em 50%. E olha só como fica. Bem legal né. E esta é a nova interface. No meu Galaxy A55. Se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas. Estão saturadas. Cansadas. Da mesmice. Que é as interfaces. Dos celulares Android. E aí você pode modificar para essa interface. Que é muito mais dinâmica. Mais bonita. Você tem o melhor aproveitamento de tela. E lembrando que a gente pode deixar totalmente transparente. Também para exibir o papel de parede que está no fundo. Como a gente mostrou para vocês no início do vídeo. Então é uma infinidade de formas de você personalizar. E eu particularmente assim. Deixando a interface do meu celular dessa forma. Eu consigo identificar melhor os aplicativos que eu mais utilizo. Por exemplo. Deixando eles. Os aplicativos que eu mais utilizo. Com os blocos maiores. E aqueles que eu menos utilizo. Com os blocos menores. Então é isso aí. Comenta na seção dos comentários. Se vocês gostaram. Curtiram. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima.